Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos bater um papo técnico sobre fluido de freio. Para que serve o fluido de freio, características do fluido, as consequências da falta de manutenção e como diagnosticar, saber a hora certa de trocar o fluido de freio. Quando nós acionamos aqui o pedal de freio ou o manete de freio, o fluido transfere esta força lá para a pinça de freio, que trabalha em conjunto com as pastilhas e os discos, fazendo a frenagem da motocicleta. O fluido de freio é um líquido higroscópico, ele absorve a umidade do ar. Então mesmo que a motocicleta não seja utilizada, esse fluido tem que ser trocado periodicamente. Diferente ali da garrafa do fluido de freio que está lacrada, aqui o reservatório do fluido na moto tem um respiro. Então por ali é absorvida essa umidade e esse fluido vai ser contaminado, mesmo que a motocicleta não rote. Um fluido de freio contaminado, pelo fato de ele conter muita umidade, pode iniciar em uma oxidação no sistema de freio. Isso pode ser muito grave em motos que tem freio ABS, devido a solenoides ali do módulo de ABS. O fluido de freio tem um alto ponto de evolução. Isso significa o quê? Que um fluido de freio em boas condições aguenta muita temperatura sem ferver. Então o que acontece quando nós passamos muito tempo sem trocar o fluido de freio? O fluido vai absorvendo a água e a água tem um ponto de evolução muito menor do que o fluido de freio. Então consequentemente o ponto de evolução do fluido vai diminuindo. Quando nós acionamos o freio da moto, o contato das pastilhas com o disco gera um calor muito grande. Então esse fluido pode ferver, gerando bolhas de ar no sistema e consequentemente você vai perder o freio da moto imediatamente. Um outro problema causado por essa contaminação é a alteração da viscosidade do fluido de freio. Então essa transferência de força, que quando a gente aperta o manete, a força vai lá para a pinça, se torna deficiente pelo fato do fluido estar mais viscoso, mais espesso. Então é necessário aplicar mais força no manete para conseguir frear a moto. Então para diagnosticar a hora exata de trocar o fluido de freio, você vai precisar de um aparelho como este. Esse aparelho faz a medição da quantidade de umidade que contém no fluido. Desta maneira você consegue passar um diagnóstico mais preciso para o seu cliente, ou até mesmo você é um usuário que gosta de monitorar a manutenção da sua moto em casa, você consegue ter um parâmetro melhor de comparação. Esse testador funciona da seguinte maneira. Para ligar ele a gente aperta o botão aqui em cima e vai colocar essa parte dentro do fluido de freio. Ele vai fazer a leitura do fluido de freio. Tendo até 2% de umidade, o fluido está ok, pode ser utilizado. Acima de 2% já é necessária a substituição do fluido. Então vamos verificar aqui as condições do fluido. Vamos ligar o aparelho, colocar no fluido. Como vocês podem ver, aqui está dando 3% de umidade. Então já seria correto a troca do fluido de freio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui para mim nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês. E se ainda não está inscrito, então inscreva-se aqui no nosso canal. E é claro, se gostou do vídeo, deixe o seu like. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima.